Música Agora a nossa sorte começou a chover Gente, lembrem-se Capa de chuva ou guarda-chuva Espero que não mole nosso rolê Olha a girafinha Girafinha, cadê a vocês, girafinha? Ixi É ali, ó Aqui, ó É o rinoceronte Mas o rinoceronte não está aqui, ó Eu acho que ele está dormindo Ou está se protegendo da chuva Mas ali é a girafa Vamos ver a girafa Olha elas Olha, está ali comendo Olha a girafa comendo Gente, é muito grande Ali tem outras, ó Ali tem outras, ó Aqui a girafa comendo E ali tem outras, ó Está vendo? Comprar o que é almoço Aqui no zoológico Custou 44 reais aqui o almoço Isso aqui é picanha Só tem essa opção de almoço Se não é lanche Menos 30 reais 3 horas depois Agora terminando de almoçar Que vontade de dormir Mas agora a gente está no território 5 Vai ver a parte das aves É o urubu rei Olha ela Olha aí, ó Urubu rei Olha só, ela está no branquinho Bonitinho Olha só Olha só Esse aqui eu não vi, ó Olha aqui, ó Ah não, esse daí, né? Olha só, olha aqui, ó Olha só, olha aqui, ó Urubu rei E está bem branquinho, ó Há pinha Não vi Não vi Olha lá', ele Olha só Aqui, ó É a agra chileia lá Está lá no fundo Viu? Eu também por aqui, olha Olha só Bonitinho Que é um gavião que pega macaco Olha só Tô fofinho Tô fofinho Oi! Tô fofinho Olha! Tô fofinho Tô fofinho Tô fofinho Tô fofinho Tô fofinho Que lindo, né? Não Como é que pode, gente? A gente tem pessoas que maltratam as bofins deles, assim. Olha o gavião. Esse aqui é o gavião do rabo branco. Olha só o gavião. Essa parte do dia tá bem mais tranquila. É que é o gavião do rabo branco. Olha o gavião do rabo branco. Não, o rabo é o rabo branco. Olha só. Não é de virgem não, olha. Olha só que bonito. É um gavião. Gavião pombo grande. Olha pra gente. Gavião pombo grande. Galera, aqui é a Suidara, a coruja do Harry Potter. Ela tá bem ali no cantinho e quase não dá pra ver. Mas ela tá ali no cantinho dormindo. Tá vendo? Quase não dá pra ver, mas ela tá ali. no fundo. Olha. Olha. Aqui tem duas espécies, olha. É o gavião, caboclo e águia cinzenta. Eles estão ali, olha. Tem um ali, olha. olhando pra gente. Olha só. Olha só. Olha só. os dois e mais a pia ela tá ali no canto a câmera não dá muito pra pegar mas ela tá ali no canto a pia 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 o avião preto o avião a pia o avião a pia o avião o avião penátil é difícil eu acho ela aqui ó aqui é a arpia você acha que ela? a arpia? é verdade olha só onde ela está o zoom nem pega da câmera mas olha só onde ela está, está muito longe ela está ali em cima olha só o jaboti gigante olha só olha só olha só aqui é o pato ferrão olha só vai se passando oi 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 ó ó ó ó Olha o que eu tô fazendo. Muito bom. Olha só as regras. Olha os cabelos. 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 Olha os cabelos.